Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre o olhar. O olhar natural, o olhar fotográfico e como desenvolver o olhar fotográfico. Eu sou o Waldir Neto e você não sai daí! Quando a gente olha para alguma coisa, eu vou chamar esse olhar de olhar natural, um olhar não fotográfico, o ser humano tem um olhar focado, você olha alguma coisa e tem alguma percepção de entorno, que seria a visão periférica, mas basicamente o olhar humano é um olhar focado. Quando você aplica esse olhar focado, que é o olhar natural, na fotografia, você tende a inserir no centro da foto aquilo que te chamou a atenção e muitas vezes você não tem consciência do que entrou no entorno da foto, nos extremos. Já na visão fotográfica, que você está compondo um frame, você tem que desenvolver um olhar que você tem consciência do que está em todo o frame, então você posiciona aquilo que te chamou a atenção, mas você tem consciência do que você está inserindo na foto e melhor ainda, esses elementos deveriam ter relação um com o outro. Então esse é o conceito do olhar fotográfico, um olhar que você enxerga o frame todo, estuda o frame todo e compõe uma foto. No vídeo de sexta passada, a gente falou de composição e falou de um conceito de trabalhar elementos de primeiro plano inseridos num contexto de paisagem. Eu comentei que existiam uma série de outros conceitos para a gente trabalhar em outros vídeos, então hoje a gente vai falar do conceito chamado regra dos terços, que basicamente existe para a gente descentrar as coisas. Enfim, a regra dos terços você tem o frame da foto dividido em terços verticais e terços horizontais e a ideia é você posicionar elementos da foto nessas linhas. O terço é uma regra bastante fácil de usar, bastante simples e eu diria que é um dos poucos conceitos que a câmera dá uma ajudinha. Se você colocar a câmera em Live View, você pode parametrizar a câmera para ter os terços visíveis aqui no LCD. Se você fotografa com um smartphone, você também pode parametrizar o seu smartphone para ter os terços colocados aqui na tela. Então é bastante fácil de usar a regra dos terços. E na junção das linhas dos terços, você teria o que a gente chama de ponto áureo. O ponto áureo seria, dentro desse conceito do terço, o local de você posicionar um elemento mais importante. O sol, enfim, uma pessoa, o olhar num retrato seria, vamos dizer, o ponto mais nobre da foto dentro desse conceito dos terços. Entrando numa discussão bem mais subjetiva, uma foto com elementos centrados passa para a gente a impressão de estabilidade e monotonia. E uma foto com elementos descentrados passa para a gente a impressão de algo instável e dinâmico. Quando você começa a raciocinar se o horizonte vai ficar melhor no terço inferior ou superior, ou se uma pessoa ou uma montanha vai ficar melhor no terço esquerdo ou direito, você começa a raciocinar a composição. Quer dizer, você vai deixando de olhar as coisas somente como uma forma de registro e você começa a raciocinar sobre a harmonia dos elementos da foto. Então, assim, a regra dos terços permite, nessa fase inicial, um treinamento do olhar fotográfico para você, de forma, ao longo do tempo, mais natural, passe a ver o frame todo e enxergar a foto como uma composição. Uma dica bem interessante para quem fotografa paisagem, usando regra de terços, tem a ver com o posicionamento da linha do horizonte. Então, se você tem um céu bastante interessante, você trabalharia com o horizonte no terço inferior, e se você tem um céu menos interessante e um primeiro plano mais interessante, você joga a linha do horizonte para o terço superior. Então, dicasinha prática aí que funciona bem em foto de paisagem. Então, pessoal, se o vídeo foi útil, deixa um joinha, se inscreve no canal. Se você quer receber aviso dos novos vídeos, clica lá no sininho das notificações. Se você gosta de fotografia de paisagem e quer ir mais a fundo, eu vou deixar na descrição do vídeo links para os meus próximos eventos. Enfim, são oficinas e expedições fotográficas. Desejo para vocês um ótimo final de semana e muita foto bacana e exercitando o olhar fotográfico. Tchau, tchau.